Quero aproveitar e mandar um salve especial pro meu amigo Wesley Encontrei com ele hoje lá na oficina do Emmanuel Manacorana é o Virgílio Silva, um salve pra você meu querido Nossa, tava uma correria, velho Tava correndo atrás de umas coisas lá Você me perdoa aí, não deu nem pra gente trocar a ideia Mas obrigado aí, obrigado mesmo de coração por acompanhar o canal, irmão Tamo junto É o Wesley Comprou a motinha do Ricardinha A motinha azul que aparece numa introdução aí do meu canal Aparece uma motinha azul empinando, dando grau e tal Na época era do Ricardinha, agora é do Wesley, maluco É, cara, é firmeza, gente boa Obrigado, meu irmão Obrigado mesmo de coração Não deu pra gente trocar mais ideia hoje Ele passou lá na oficina, tava numa correria Mas é nóis, meu querido Fica com Deus Que Deus abençoe a sua vida sempre Tá piscando, irmão? Pera aí que eu vou ver Tá Então se tá piscando, já sabe, tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas Deixa eu fazer uma entrega aqui na rua Expedicionários Aí um amigo do Marcos Rocha Falou que ele curte os meus vídeos É, tio, eu só esqueci de pegar o nome do amigo dele Mais um salve aí para o Marcos Rocha Ele trabalha no Demai Meu, muito obrigado, meu querido Por acompanhar os meus vídeos É nóis Tamo junto Olha a vinheta, tiozão É nóis Tá piscando, irmão Pera aí, deixa eu ver Tá, se tá piscando, tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas Vai beirar em Poço de Caldas Pega, tiozão O que que é isso, tio? Tá mexendo no WhatsApp? Sai do WhatsApp aí O carro mudou a trajetória, tio Você pode ter certeza de uma coisa Tá mexendo no WhatsApp, tio Ou tá bêbado Isso Vai mudando de faixa Na frente do Barberá E sem dar seta, tiozão É Tá louco, tio Aí não dá, né, tio Muda de faixa sem dar seta Depois fica estancado na frente da gente Tá de brincadeira, tio É, mano O negócio tá alucinado hoje, maluco Eita, nóis Tô só filmando os flagrantes agora, tiozão Eu parei pra mim Aí a gente tem que parar, né, mano É A gente tira a carteira pra isso, né, tiozão É pra colocar em prática o que aprendeu no livrinho, maluco É Mandar um salve pra todos aí que assistem e curtem o canal Barberá de Pós-de-Caudas Na correria das entregas Galerinha nova aí de Pós-de-Caudas se inscrevendo no canal, tio É Então, mano Sem palavra, maluco Vamos entrar pra direita aqui, tio Isso Deu a sete em cima da hora, né, maninho É Tá de boa Tô sem pressa, né, mano É Mas você gosta aqui de receber a pizza na hora, né, tiozão É A hora de atrasar o lado do motoqueiro, você é o primeiro É, tio Vamos que vamos É, nós Olha os fragrantes aí que eu já registrei, meu irmão Dá uma olhada a cada absurdo que a gente vê por aí, cara Não tem cabimento um negócio desse, meu irmão Roda aí, tio Isso Isso mesmo, tio Aí É o bom de dar o grau Ai, caramba Ei, tiozão, liga a seta Liga a seta, tio Tem seta, não Liga a seta, tio Liga a seta Oi, tiozão Liga a seta, tio Qual que é o lado que você quer ficar? Eu vou ir pra cá e eu vou ir pra cá Eu vou ir pra lá e eu vou ir pra lá Resolve aí, tio Mas o que que custa você ligar a seta, tiozão? Vem, meu irmão Liga a setinha pra nós aí Entendeu? Não come faixa não, tio Tá de brincadeira, tio? Opa, tio Vamos pra lá, vamos pra cá Vem pra lá e vem pra cá Aí não dá certo, tio Aí complicado, irmão Ai, tio Dá certo, irmão Eu corto pra esquerda Aí tá uma merda feita Ô, tiozão Liga a seta pra nós Faz isso não Não, tiozão Esse modelo aí não saiu com seta Liga a seta aí, tio Põe o sítio de segurança Depois vem falar que a maioria dos infratores de trânsito são motoqueiros Mas não tem seta, tiozão Cadê a seta? Liga a setinha Liga a seta pra nós Dá uma alavanquinha que tem aí do lado esquerdo aí do... Do volante, tiozão Do volante, L Isso, ninguém liga, tiozão Só eu Ai, caramba Isso aí é pra gente saber pra que lado você vai, entendeu? Tem seta não Liga a seta aí, ó Isso Liga a seta Tem que adivinhar o lado que você vai Mudando de faca, assim, cara De repente, sem dar seta, ainda tá no celular O senhor não me viu, né? O senhor não me viu ali, né? O senhor vai mudando de faca, sem dar seta, mexer no celular e o senhor não tá vendo Aqui, ó, do seu lado, aqui, não O senhor não deu seta, não Prestar atenção, viu? É brincadeira, tio Para com isso Você vai mudando de faca repentinamente, sem olhar, olhando o celular Prestar atenção, tio Uai, não tem seta não, tiozão Liga a seta, maluco E aí, mano, beleza? É nóis É, tiozão Motoboy, tripe constante Liga a seta, tiozão Liga a seta, tiozão Põe o cinto de segurança, tiozão É só motoqueiro que faz coisa errada, né, tio? Uh, carro oficial também não tem, tiozão Tiozão, seta Uh, meu Deus do céu O que que tá acontecendo, tiozão? Coloca uma seta nesse carro oficial aí, mano Pra gente saber pra onde você vira, tiozão Né? É juiz Coloca uma setinha pra nós aí, tio Não, não tem seta, tio Não tem seta, tiozão Cadê a seta, tiozão? Cê anda por rumo, tio Liga a seta, ajuda a nós, tio E vai pra lá e vem pra cá E não dá seta, tiozão Quebrou a seta da saveiro, tio Essa alavanca aí não funciona, amigão Aí fica ruim, hein, tio Né não? Fica ruim demais, tiozão Vai, agora eu confio em você, vai É agora, tio Liga a seta, tiozão Liga 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 Ligou não, tio? É A gente tem que adivinhar pra onde você vai, tiozão Outro muda de faixa Não dá seta Aí é difícil, tiozão Não tem seta e não usa cinto Ha! Não tem adivinho não Eu não tenho bola de cristal Tem que sinalizar Olha o tiozinho aí, ó É assim que faz Aí a gente sabe pra onde que a gente vai Entendeu? O tiozinho aí do Hyundai ix35 é o cara Ha! Que que custa dar seta, né, irmão? A gente tem que adivinhar pra onde a gente vai Taleta vai ter pra onde ir Maravilio 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 Do Maravilio And